Diferente daquele pé da mãe! Tem que ver a roupa desses caras aqui Não é, não é, mas já vou tirar a dúvida Ô gente! Oi, o que você precisa, mano? Sabe me dizer onde é a tropa da Lala? Da de quê? Lala? A FAQ Não sei, mano Pior que eu não sei, velho